Pessoal, o trabalho hoje é raspar a lata. A segunda etapa é essa aqui, aplicar o removedor de ferrugem para fosfatizar a lata e coibir qualquer processo de ferrugem. A aplicação, o produto que está sendo aplicado e está removendo toda a tinta do capu é o removedor de tintas e verniz da marca WONDER. Ele é pastoso, ele agride a pele, caso entre em contato, mas você lavando com água e sabão em água corrente, sai. Desde que você não espere muito tempo, não vai irritar muito a sua pele. Mas é uma recomendação de todos, todos têm que seguir, é usar EPI e não inalar o produto porque ele pode até se viciar. E é isso aí. O produto já está agindo, estou fazendo na peça inteira hoje. Como ele não é fedido, dá para aplicar no próprio sábado, aí não tem problema nenhum. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos, até o próximo envio. Depois eu mostro como é que ficou o resultado disso aí.